Boa noite, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a nossa CNU. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Rosca de polvilhos gigantes. Isso mesmo. Então, bora lá. A gente vai precisar de 2 xícaras de polvilho azedo, tá bom? Azedo, 100ml de leite, 100ml de óleo, 1 ovo e 1 colherzinha de sal, tá bom? Ah, e 100ml de água quente fervendo, tá bom? Então, a gente dividiu o polvilho azedo em duas partes. Agora, a gente vai jogar água quente, tá? E 100ml. Ó, a gente jogou. Essa água está super quente. E aqui, ó, a gente vai fazer isso. Gente, essa rosca fica muito linda, fica muito saborosa. Passa pra você tomar aquele cafezinho, aquele lanche da tarde. Ou até mesmo uma janta à noite. Ó, ela vai ficar assim. Que a gente dividiu, tá bom? Aqui tem uma xícara e a outra xícara tá ali. E agora a gente vai colocar, ó, os 100ml de leite. Esse leite, ele tá à temperatura ambiente, tá bom? E mexer. Agora a gente vai colocar 100ml de óleo. E agora a gente vai colocar outra xícara de polvilho azedo. E mexer. Essa receita é parte que é fácil, é rápida e é econômica. Vai poucos ingredientes. E dá pra você tomar aquele café da manhã. Maravilhoso, pessoal. Então faça. Compartilha nas suas redes sociais. Ah, enquanto eu tô mexendo aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários o que você achou. Isso mesmo, meus amores, é isso. E eu agradeço por vocês assistirem esse vídeo, por nos acompanhar. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo meu e de Sarinha, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, nesse ponto mole aqui, ó. Agora a gente vai colocar a colherzinha de sal, tá bom? Não vai fermento, tá? Ó. Ó. Ó, você mexe, mexe, mexe. Ó. Pronto, já tá tudo mexidinho. O ponto dela é esse, ó. Que você faz isso, ó. E agora você vai pegar uma forma. E vai fazendo isso, meus amores, ó. Colocando. Ó. A gente vai formando aqui, tá? A nossa rosca. Ó. Nossa rosca gigante. Vou fechando ela aqui, ó. Ó. Vai colocando colherada por colherada por colherada. A gente agora vai ligar o forno e levar pra assar no forno essa rosca de porvilho gigante. Quando ela estiver no ponto, a gente volta mostrando como ficou essa delícia, essa delasura de receita. Então, até já, meus amores. Então, meus amores, olha como ficou a nossa rosca de porvilho gigante. Ó, eu fiz ela quadrada, mas se você quiser fazer ela redonda, pode, tá? Mas eu que quis fazer ela quadrada, tá? Mas se você quiser fazer ela redondinha, pode. Ó, eu deixei ela meia hora no forno, ó. Ela tem que ficar assim, ó. Com essa casquinha por fora. Ó. Ó, ela tá bem assadinha, ó. Tanto do lado quanto do outro. A minha tá quadrada, mas você pode fazer a sua redonda, tá? Eu quis fazer assim pra diferenciar, pra ver se ficava mais bonita. E agora a gente vai cortar, ó. Essa rosca de porvilho, ela fica assim, por fora crocante. E por dentro, deixa eu tirar aqui o pedaço pra vocês verem. Por dentro ela fica assim, ó, gente. Maravilhosa, ó. Deixa eu tirar aqui o pedaço, ó. Ela ainda tá... Ela não esfriou ainda por completo, ó. Por fora ela tá crocante. E por dentro ela fica... Essa delícia que vocês estão vendo, ó. Deixa eu virar aí, ó. Sarinha, tirar um pedaço. Vou tirar uma foto, mais uma foto aí. Então, meus amores, essa receita foi prática, fácil, rápida e econômica. Outro pedacinho, eu deixei bem aqui. Sarinha, vai já experimentar um pedaço? Então, eu vou experimentar, meus amores, um pedaço. Sarinha vai também experimentar. Aqui é um pedaço meio da Sarinha. Ela vai experimentar agora. Olha, vocês viram a crocância que tá? Quando a Sarinha tava martigando, agora vai ser ela que eu vou tirar um pedacinho. Vamos lá, tá servido? Faça. Compartilhe nas suas redes sociais essa rosca, para que muitas pessoas venham fazer, pra dar de lanche pros filhos. As mães que já estão cansadas de fazer cuscuz, faça essa rosca, que foi rápida, prática, fácil e econômica. E fica super boa, super saborosa e ficou uma delícia. Então, agora eu vou experimentar. A Sarinha já comeu o segundo pedaço. E agora vai ser o meu. Olha, vocês estão vendo essa zoadinha a Sarinha comendo, ó. Gente. Está uma delícia, meus amores. Faça pra vocês verem a gostosura que fica dessa delícia receita, que foi poucos ingredientes. Fica maravilhosa. Hum. Vou tomar já já com cafézinho, ó. Deixa eu botar bem aqui. Um pedacinho. Aqui nessa vasilha. Gostei muito dessa receita, meus amores. Também façam pra uma visita quando chegar na casa de vocês, que vocês não tem o que fazer de lanche. Muito rápido. Enquanto você conversa, essa rosca fica meia hora no forno. Ficou. Não precisou sovar. Não precisou melar muita coisa. Vocês viram que foi muito rápida. Então, eu gostei. Compartilhe nos grupos, nas suas redes sociais. Essa maravilha de receita, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Um grande beijo. A gente vai chegar nesse vídeo. Que você vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.